Olá, eu estou aqui no Palácio do Planalto em Brasília. A gente acompanha daqui a pouquinho a assinatura dos contratos do leilão realizado ano passado para a concessão de energia elétrica. Essa cerimônia acontece daqui a pouquinho aqui no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Fique com a gente e nos acompanhe no Repórter Nacional às seis da tarde. A escola estadual Raul Brasil, em Suzano, foi pintada e já está pronta para receber os alunos que voltam às aulas amanhã. As investigações agora se concentram no jovem de 17 anos, que segundo a polícia, foi um dos mentores do crime. Ele continua apreendido na Fundação Casa. Hoje, o advogado de defesa disse acreditar na inocência do jovem, a partir das próprias mensagens que foram enviadas por ele. A depressão pós-parto acomete uma a cada quatro mulheres no Brasil. O novo medicamento foi aprovado pela Agência de Saúde dos Estados Unidos, a FDA, e promete acabar com o problema em dois dias. Mas os especialistas brasileiros defendem investimento em atenção integral à saúde da mulher. A saúde da mulher. A saúde da mulher.